Música Agora a gente tem muito assunto importante para abordar com a nossa dentista maravilhosa, doutora Monique. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mária. É sempre um prazer. Sempre ótimo ter você aqui e aprender um pouco mais sobre a boca, sobre tratamentos. E hoje eu queria saber o que você preparou de assunto para a gente dividir com os nossos telespectadores. Então, surgiu essa semana no consultório uma coisa que foi bem legal. Um paciente disse, ah, doutora, agora eu fiz tratamento de canal, então eu não preciso mais me preocupar com esse dente. O dente não tem mais cárie, não vai ter mais nada, né? Eu disse, opa, não. Esse dente ainda pode ter cárie. E tendo cárie, a gente ainda tem risco de contaminar o que nós fizemos, né, esse canal, e aí colocar, perder todo esse tratamento. Por quê? Porque o tratamento de canal, ele é um tratamento com base biológica, certo? A gente, no primeiro tratamento, a gente esvazia o conduto reticular, a gente limpa ele com produtos químicos, com ação mecânica dos instrumentais, né, e a gente sela ele e obtura. Porém, é um dente que não pode mais ter nenhum tipo de contaminação com o fluido salivar, ou, enfim, com a cárie, né, tudo isso. Por quê? Por quê? Porque uma vez contaminado novamente, esse dente pode vir a adoecer, pode gerar uma infecção, né, pode ter uma lesão perapical. Então, assim, são riscos que a gente corre, né, e isso vai levar ao insucesso a longo prazo do tratamento hedondôntico, né. Outra coisa que a gente pode também ter, uma vez que a gente fez um tratamento hedondôntico, ah, aquele dente tinha uma lesão perapical, então a virulência daquelas bactérias, né, eu sempre digo assim, a força delas não era uma força qualquer. Então, às vezes, se você não descontamina bem aquele dente, ou se ainda fica algum tipo de material orgânico lá dentro, lá no final, no conduto, ou até mesmo um biofilme em volta da raiz lá no final, pode estar alimentando aquela lesão e a gente pode ter ainda um insucesso do tratamento, tá. A chance de sucesso do tratamento hedondôntico é por volta de 80%, 85%. Mais ou menos isso. Mas, se eu estou falando em retratamento, essa chance já cai para 70 em alguma coisa. Então, já não temos mais. Isso porque, uma vez que você mexeu dentro daquele canal, às vezes pode ter desvios dentro dele, pode ter a virulência da bactéria, pode ser maior, já é uma bactéria resistente a um tratamento, né. Pode também ter esse biofilme radicular em volta. Então, eu sempre oriento o paciente, que é muito importante, como eu já salientei da outra vez, uma vez feito o tratamento de canal, seguir a orientação do endodontista para reabilitar esse dente da melhor forma, para dar a ele força e estrutura, né, da manutenção desse dente em boca, sem a contaminação com o salivo, com o cárie, enfim. A gente sempre pensa que, ah, eu fiz o tratamento, deu, está tudo certo. Que o dente está morto. Não corro mais risco. Mas, eu acho que, assim, se a gente já passou por uma situação, se já teve uma infecção, existe chance de acontecer novamente. A gente tem uma ideia meio errada da doença cárie, como tudo, né. A gente acha que a doença cárie é uma coisa pontual. Ah, eu estou com o cárie nesse dente. Não, você está com a doença cárie. Isso eu já vinha dos meus professores, né. A doença cárie é uma doença, assim como o diabetes, assim como uma outra doença crônica. E o que é a doença cárie? É uma doença que ela está totalmente ligada a fatores como o biológicos, que seriam as bactérias, né. A má higiene, né. E a estrutura dental. Então, onde você pode intervir? A bactéria você não pode mais intervir. Ela fica na sua boca. A estrutura dental, você não vai tirar o dente, o dente vai permanecer lá. Então, você só pode intervir na escovação, na alimentação, na prevenção, né. Então, uma vez que você já teve essa doença, você tem que cuidar, porque você já tem predisposição. E um dente que já foi mexido, já teve a cárie, já não tem mais a mesma estrutura saudável, ele está com certeza mais... Fugiu a palavra, Lari. Propenso. Propenso, propenso é ótimo. É propenso a ter de novo, né, essa doença. Perfeito. Adorei as informações. E é bom a gente falar sobre isso, porque a gente precisa estar preparado para o pós. Claro. E saber que eu fiz um procedimento, passei por um tratamento, mas eu não estou imune, eu não estou livre. Isso. Outras coisas podem acontecer, ou a mesma, em outros lugares, ou até no mesmo lugar. Então, é bom a gente saber que precisa ficar em alerta sempre, né. Sim, e que a odontologia e a endodontia não é uma ciência exata, né. Você faz de tudo, você vai fazer todo o tratamento, né, baseado em todos os princípios, e ainda assim ela pode vir a fracassar, né. Claro, se você faz tudo perfeitinho, tem menos chance disso acontecer. Mas é uma doença que... é uma ciência que não é exata, né. Você não tem a certeza do resultado. Perfeito, adorei. Obrigada por dividir conosco essas informações. Obrigada. Tirar dúvidas de pessoas que estão nos acompanhando. E se você ficou com alguma outra dúvida, já te expliquei como fazer. Entra no Instagram do Minuto.mum.mb, digita lá o nome da doutora Monique, e lá você vai encontrar o Instagram dela, cheia de informações, e também poderá conversar direto com ela, né doutora? Sim, com certeza. Até a próxima. Obrigada, querida. Até mais. Até. Agora nós vamos falar sobre a preparação para consulta médica ginecológica, com a nossa ginecologista maravilhosa, Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Dani, como que a pessoa precisa se preparar para consultar com uma ginecologista? O que ela precisa ter em mãos, na cabeça? Conta pra nós. Mari, isso é muito interessante, né? Porque a gente, como médica, do lado de médica, a gente, isso é a coisa mais natural do mundo. Quando a gente vira paciente, muitas vezes a gente se dá conta disso, né? Então, assim, basicamente, como que a gente, o que a gente faz para estar mais preparada, para receber todas as informações que a gente pode receber do profissional, da médica que vai nos atender? Então, primeiro, muitas vezes, a consulta é uma consulta um pouco mais rápida, ou a gente não consegue falar tudo o que a gente gostaria naquela consulta. Por quê? Porque se você for parar sentada na frente do profissional, tu quer falar um monte de coisa. Só que, às vezes, não tem todo esse tempo. Então, como que a gente pode fazer? Primeiro, pegue os exames que você tem, perceba se você tem todos esses exames. Hoje, a gente, com facilidade de internet e tudo, muitas vezes, a gente leva os exames no telefone. Mas veja se esses exames estão baixados, porque, às vezes, não vai funcionar a internet. Quando você estiver no consultório, se é mais fácil para você levar impresso, leve os seus exames impressos. Se você tem exames importantes anteriores, se organize para levar. Saia da sua casa com antecipação, porque você não sabe se quando você chegar no consultório, já vai estar tudo tranquilo para te receberem lá. Saia com antecipação, leve os seus exames, respire fundo antes de entrar no consultório, porque, às vezes, a gente está tão ansiosa, a gente está tão na correria do dia a dia, que quando a gente chegou na frente da médica que vai atender, a gente está tão ansiosa ou tão alucinada que não consegue nem prestar atenção no que a médica está nos falando, o que a médica está nos perguntando. E, assim, na minha prática clínica, eu percebo que a maioria de nós, hoje, chega muito ansioso para a consulta. Não consegue se dar conta do que está acontecendo, do que a médica está nos entregando, às vezes, até nos entregando de atenção, de cuidado e de orientação. Isso faz toda a diferença. Tem muita paciente que chega para mim depois, na consulta de retorno, ou entra em contato comigo depois falando que esqueceu o que eu falei, que não entendeu o que eu falei, que ficou com dúvidas. E, muitas vezes, essas dúvidas vêm porque a pessoa não está atenta. E aí, o último detalhe, não menos importante, é a preparação ginecológica. Tem gente que chega no consultório e fala assim, Dani, não me depilei, Dani, não tomei banho. Gente, talvez isso seja importante para você, mas, para a gente, como médica, a gente está ali, de coração aberto, tentando fazer o teu exame, querendo fazer o teu exame e resolver o teu dia. Então, não te preocupa com isso, tá? E, até, uma coisa mais importante, às vezes, você faz a depilação no dia da consulta, um dia antes, e a gente vai examinar e aquela vulva ou aquela vagina está cheia, toda vermelhinha, machucada da depilação. Isso, às vezes, até confunde no exame médico. Então, vá para a consulta como você está acostumado a ir. Se você não se depila, não precisa fazer a depilação para ir para a consulta. Se tu tens o hábito de se depilar, se você gosta disso, então faça pelo menos três dias antes da consulta. Isso vai fazer muita diferença no exame ginecológico. As pessoas realmente se apegam muito a essa situação, né? Ah, eu tinha marcado a consulta para esse dia, mas aí eu acabei tendo que trabalhar, não vou ir, né? Porque eu não consegui tomar banho antes de ir para a consulta. E aí, tu desmarca uma consulta que talvez tu vá conseguir depois de um, dois meses, e aí agrava uma situação que não precisava ser dessa forma, né, Dani? Exatamente. E são alguns detalhes ou tu perdeu o momento importante de fazer porque tu queria ser desenhadinho daquele momento, daquela forma. Então, gente, deixar fluir um pouquinho mais e ir ao que realmente interessa. Vá para a sua consulta, vá de coração aberto, atenta, prestando atenção, que tu vai receber muito mais do que tu está imaginando. E aí, falando um pouco sobre essa atenção, prestando atenção, às vezes até levar um caderninho, pedir uma folha para a médica, posso anotar? E anotar as coisas ou no celular, porque são muitas informações. A pessoa vai sair dali, daí tem que ir num banco, tem que pegar o filho, tem que fazer supermercado. Poxa, o que foi que ela me falou mesmo que era? Então, se tu tens anotado num caderninho, numa folha, uma agendinha, ou até no celular, tu olha ali depois e tu consegue ver o que que... Faz muita diferença, faz muita diferença. Dani, eu acho que as pessoas precisam realmente se preparar para a consulta, mas não da forma que elas imaginam, com depilação, mas se preparar mesmo assim. Hoje eu tenho uma consulta, eu vou organizar os meus exames, eu vou preparada para esse momento. Eu falo, Mari, que é estar de coração aberto, porque estar de coração aberto é isso. Tu sentar na frente do profissional, o que que eu realmente tenho a receber? O que que essa pessoa tem a me entregar aqui? Porque às vezes a gente já vai muito com informações prontas e isso prejudica muito, porque o que a pessoa tem a me entregar, talvez não sejam técnicas prontas. Então, vai de coração aberto para ver o que que esse profissional tem a me entregar. Se fizer sentido para mim, ok. Se não fizer sentido para mim, eu posso procurar outro profissional. Mas estar de coração aberto é isso, estar disposto a receber e fazer, se fizer sentido para mim, fazer esse tratamento que esse profissional está me oferecendo. E às vezes também, Dani, levar as dúvidas anotadas. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Porque na hora a gente entrou num assunto, poxa, eu esqueci que eu queria perguntar sobre aquilo. Foi o motivo, às vezes, da consulta, a gente entrou em outro assunto e eu não perguntei exatamente o que era a minha dúvida. Então, ter uma listinha, hoje é tão fácil. Ah, não uso caderno, não tenho caneta. O celular é tão prático. Então, a gente criar uma listinha ali no celular, às vezes as pessoas têm até grupo com a pessoa mesmo. Coloca ali e aí depois na hora tu confere. Ah, dá licença, doutora, eu vou dar uma olhadinha aqui no que eu anotei. A pessoa não perde o tempo dela. A médica dá o melhor para aquela pessoa naquele momento, né? Sim, e as queixas, às vezes, elas estão todas ligadas, né? Então, você faz a tua lista, quando tu percebeu, a médica já explicou. Na minha consulta acontece muito isso. Eu já expliquei aquilo tudo que você tinha notado, eu já expliquei, a gente já falou sobre isso, a gente já vai resolver. Mas aí ficou claro que já foi falado, já foi resolvido, tu vai fazendo o cheque, aquele cheque. Então, isso faz muita diferença, é muito importante. E isso é simples, é básico. Por que a gente não faz? Porque às vezes a gente está preocupado com coisas estratosféricas, como eu brinco, coisas muito grandes. E às vezes o simples vai resolver mais do que a gente está pensando. Então, essas dicas são fundamentais para você que tem uma consulta ginecológica agendada. Pegou nossas dicas? Salva aí. E vamos aproveitar o nosso tempo, né? Dinheiro, enfim, tudo. Fazer uma consulta bem feita, né, Dani? E resolver. E resolver, com certeza, que é o objetivo, né? Obrigada, até a próxima. Obrigada, Mari, até a próxima. Agora a gente vai seguir lendo perguntinhas que vieram lá das redes sociais com a nossa endocrinologista pediátrica, Lidy. Bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Então, vamos para a primeira pergunta. Colesterol em criança que se alimenta bem. Colesterol alto naquelas crianças que têm uma alimentação super bonitinha. Isso pode acontecer mesmo? Pode. Mas primeiro vamos ao ponto, tá? Porque às vezes chega no consultório, assim, aquela mãe, ai, come bem e tem colesterol alto. Então, o que é comer bem, né? Porque às vezes eles falam, ai, ele não come muito doce, mas tem um colesterol alto. Então, assim, primeiro a gente vai definir, a gente vai fazer um inquérito alimentar se essa criança realmente come bem. Porque, assim, colesterol, né? Ele vem muito de alimentos de origem animal. Alimentos que têm ricos em gordura animal. Então, por exemplo, às vezes a criança come, já peguei caso, come muito churrasco, carne gorda, linguiça, embutidos, tá? Não é doce, mas os embutidos têm muito colesterol. Então, se tem um excesso, né, de ingesto desses alimentos, a gente pode ter um aumento de colesterol. Então, sempre primeiro vamos avaliar essa alimentação, pode ser com endócrino, com nutricionista, fazer um inquérito se essa criança realmente come bem, tá? Porque a gente, às vezes, pega erros na alimentação que a gente corrige e pronto. Por exemplo, teve muitas modas, né? Ah, eu vou comer banho de porco, que é mais saudável. Não, banho de porco aumenta o colesterol, dependendo da quantidade, não vai ser legal, né? Ah, óleo de coco, óleo de coco também aumenta o colesterol, tem gordura saturada. Então, às vezes, a pessoa tem um excesso daquele alimento, né, usa muita manteiga na dieta. Então, a gente, às vezes, consegue corrigir alguns erros e a gente melhora o colesterol. Esse é um ponto. Agora, não, realmente a criança se alimenta bem e ela tem o colesterol elevado. Sim, nós temos várias doenças que cursam com aumento de colesterol independente da alimentação. Então, a gente pode ter, desde doenças mais gerais, como hipotiroidismo, por exemplo, pode realmente colesterol. A gente pode ter doenças renais, doenças do fígado, que também podem cursar com aumento de colesterol. Própria anorexia nervosa, então, uma pessoa muito magra, né, adolescente, pode ter aumento de colesterol, tá? E a gente tem também o que se chama de hipercolesterolemia familiar, que aí é uma doença familiar, né? Então, a gente vai ter vários casos, vai ter alguma ou família paterna ou materna, que tem tendência a colesterol elevado. E são valores, então, muito altos. São aquelas crianças já pequenas, né, que tem colesterol muito elevado. Não é um pouco, tá, gente? Porque às vezes você pega, ah, é um pouquinho aumentado o colesterol, um pouco acima do limite. Não, esses são valores muito elevados numa criança que come bem, tá? E não tem nenhuma justificativa a outra, nenhuma outra doença, tá? Essa doença, ela é causada por alterações de enzimas, né, e que cursam com um aumento da liberação de colesterol no sangue. Vamos dar um resumo, assim, em vez do colesterol ser eliminado ali no metabolismo normal do fígado, não. Ele volta para o sangue, então acaba acumulando esse colesterol no sangue. Essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, normalmente eles vão precisar de tratamento medicamentoso, tá? Eles vão ter que ter uma dieta muito mais rigorosa desde pequeno, tá? E existem medicamentos que podem ser utilizados na criança, tá? E aí, normalmente, sem medicamento, a gente não vai conseguir normalizar esse tipo de doença, ok? Geralmente, são famílias que já tiveram, em caso de infarto agudo do miocárdio, precoces, AVC precoce, né? Às vezes, aquelas pessoas que fartou com 30 anos, nem sabia que tinha colesterol alto, aí foi avaliar e tinha, né? Então, sempre tiver casos na família também de colesterol elevado em parentes próximos de primeiro grau, né? O infarto agudo do miocárdio, AVC precoce, deve ser dosado o colesterol da criança, tá? Tá, perfeito. Mais uma pergunta. Diabético e planejamento. Então, como que é planejar o tratamento, a alimentação, a medicação de uma criança diabética? Tá. Então, falando em criança, né? Primeiro, o diabetes mais comum da criança é o diabetes tipo 1, que é o diabetes insulino-dependente. Então, o tratamento medicamentoso dele básico é a insulinoterapia, certo? A insulinoterapia, existem vários tipos de insulina, tá? A gente tem alguns tipos disponíveis no SUS, como o NPH regular, a gente tem agora a insulina rápida também disponível pelo SUS, e algumas outras que a gente só tem particular que são um pouco mais modernas. Mas, independente do tipo de insulina, a gente tem dois tipos de insulina. Uma que vai ter uma ação mais lenta, que vai agir durante todo o dia, tá? Isso pode ser em uma ou mais aplicações. E outras que são utilizadas para a refeição, tá? Então, a criança que tem um diabetes tipo 1, ela vai precisar de múltiplas aplicações de insulina, certo? Não é, às vezes no início do tratamento, quando ela está na fase de lua de mel, fase de lua de mel é aquela em que o pâncreas ainda produz um pouquinho de insulina, então ela pode usar, ela utiliza doses menores, às vezes consegue utilizar uma ou duas vezes no dia só a insulina e fica bem. Mas essa fase de lua de mel vai passar e ela vai precisar de várias aplicações. Então, às vezes um mito, né? Eu recebo muitas famílias, ah, e se ela cuidar muito bem da alimentação, ela vai fazer a insulina só uma ou duas vezes. Não, na verdade, conforme a criança cresce, ela vai ter que se alimentar mais, ela vai comer mais e ela vai ter que aplicar mais insulina. Isso é o básico. Então, a insulina terapia, ela vai ser acompanhada com um médico e como é que a gente controla a insulina terapia? Através dos testes, né? Os glicotestes, que a gente tem hoje vários métodos, né? A gente tem aquele antigo que é a ponta de dedo, que a gente faz o furinho na ponta de dedo, mas a gente tem dispositivos também como o Libre, que ficam 14 dias no subcutâneo da pessoa e a pessoa só passa o aparelhinho, pode passar de minuto em minuto e você vê ali a sua glicose de minuto em minuto. Então, a gente já tem dispositivos bem modernos. E baseados nesses glicotestes, a gente vai ajustando as doses da insulina. Isso o paciente em casa vai aprender a fazer e junto com o médico, tá? Mas é necessário fazer esse controle. Às vezes os pacientes não querem fazer o teste, então aí quem não faz o teste, geralmente a gente perde um bom controle. O paciente mais bem controlado no diabetes tipo 1 é aquele que faz mais testes, que faz as aplicações, mais aplicações conforme a sua glicemia, conforme a alimentação. E eu sempre falo, né? O diabetes é um tripé, tratamento. É a insulina terapia, com seus ajustes, a alimentação e atividade física, né? Mais ainda do que qualquer outra criança, adolescente ou adulto, né? Que tenha diabetes, que não tenha diabetes, que tem que cuidar da sua alimentação e atividade física, o diabetes tipo 1, isso é muito importante. Então, ter horário para as refeições, né? Seguir uma alimentação saudável. Hoje em dia, a gente não... Não é que a gente proíbe o açúcar totalmente, tá? Para o diabético. Ele vai poder em algum momento, no aniversário, comer o ônibus? Vai! A gente vai controlar, vai fazer o teste, vai ajustar a dose da insulina e vai permitir. Mas, claro, são momentos pontuais. No dia a dia, ele vai ter que evitar o açúcar, né? Ter uma alimentação mais equilibrada e horários equilibrados, tá? Porque, às vezes, aquele paciente que comeu agora, belisca, a gente não consegue ter um controle tão rigoroso se ela não segue uma rotina de alimentação. E atividade física também. Porque a própria atividade física, ela ajuda a gente queimar, vamos dizer assim, aquilo que a gente ingeriu, né? Que a gente pode utilizar até uma dose um pouquinho menor ali da insulina, né? E como o corpo todo, né? Funcionar de uma maneira mais saudável. Não esquecendo que existe o diabetes tipo 2, diabetes médio tipo 2, que é aquele diabético que não é insulina independente, mas que ele tem muita associação com a obesidade, né? E com uma alimentação. Esse não é tão comum na primeira infância, mas a gente já tem muitos adolescentes que têm diabetes médio tipo 2. E o tratamento daí, ele não é insulina terapia no primeiro momento, só no estágio mais avançado. O tratamento vai ser medicamentoso. A gente, hoje em dia, tem várias medicações. Geralmente, a gente começa a via oral, mas tem algumas medicações injetáveis também. Mas o tratamento principal é perda de peso. Primeiro ponto, né? Perda de peso. Melhora, assim, das rotinas, de tanto de alimentação, diminuir o doce, aumentar a atividade física. Se a gente consegue perder peso, a gente consegue... Não existe a cura do diabetes. Se você já tem diabetes tipo 2, você não fica curado. Mas você consegue ter uma remissão por um período, por exemplo, né? Ou utilizar uma dose baixa de medicação também, tá? Então, até agora a gente está em novembro. Novembro nós temos o novembro azul, que é o mês da campanha de cuidados com diabetes, né? Pra gente promover, assim, os cuidados com a saúde pra evitar o diabetes ou ter um diagnóstico precoce, tá? Que aí o tratamento sempre vai ser melhor, né? Perfeito, Lidia. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito frequente na nossa sociedade, a ansiedade. Vamos conversar com a nossa psiquiatra, a doutora Cláudia. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mário. Então, vamos falar sobre ansiedade. A gente sabe que é algo que está bem comum, que não existe, eu acho, que uma pessoa que em algum momento não digna, nossa, estou ansioso, estou ansiosa. Então, o que a gente pode falar sobre a ansiedade? Sintomas? Como que ela chega? Como que ela tem que ir embora? Fala pra nós. Então, a ansiedade, como todo mundo sabe, é muito frequente. Eu acho que o nosso país é um dos países mais ansiosos, vamos dizer, do mundo, né? E, em específico, na minha área, quando a gente fala de gestação, né? De puerpério, é a segunda condição mais frequente que a gente tem. Então, mulheres que já têm um histórico de ansiedade na vida, têm que ficar muito atentas nesse momento, porque elas podem ter piora dos sintomas, a gestação já é algo que traz uma ansiedade natural, né? Quem é mulher que já engravidou sabe, a gente fica cheia de dúvidas, de medos, angústias, coisas que são naturais do processo. Mas, quem já tem alguma condição prévia, quem já teve realmente um diagnóstico de transtorno de ansiedade, nesse momento precisa ficar atenta, procurar uma ajuda o quanto antes, se sentir que isso vem piorando, se aparecerem ali alguns sintomas mais intensos, né? Começar a ter muita crise de pânico, insônia, sintomas físicos que a gente sabe que pode acontecer, o coração disparado, tremores, muito medo do parto, às vezes isso se manifesta também, uma coisa que a gente chama de tocofobia, aquela mulher que não pode nem pensar no parto, que já fica com muito medo, entra em crise. Então, assim, a gente precisa estar atenta, né? Porque já é um período que desperta um pouquinho a ansiedade da mulher, e isso pode piorar e ser bastante negativo nesse processo. Porque é um momento, às vezes, único na vida daquela mulher, porque ela não vai ter outro filho, ela não quer outra gestação, ou foi muito difícil para conseguir engravidar, enfim, várias situações. E a pessoa não precisa viver aquele momento dessa forma, com pensamentos negativos, com medo, com angústia, e só quem sofre de ansiedade sabe o quanto é ruim, e às vezes as pessoas pensam, ah, está prejudicando o marido, a mãe, a sogra que está na volta, mas a pessoa mais prejudicada é a pessoa que tem ansiedade, né? Com certeza, e a gente tem que entender que não é só ficar ruim do ponto de vista emocional, ah, eu estou ansiosa, estou com o coração disparado. Essas condições, quando essa mulher está gestante ou no puerpério, podem impactar nos desfechos físicos, obstétricos e neonatais. Então, uma mulher que tem um transtorno de ansiedade sem tratamento na gestação, ela está com risco aumentado, por exemplo, de uma pré-eclâmpsia, de uma recessão de crescimento intrauterino desse bebê, de um desfecho de parto cesáreo ao invés de parto normal, ali no puerpério, muita ansiedade, um desmame precoce. Então, isso vai impactar tanto na saúde emocional, quanto física dela, e na saúde emocional e física desse bebê. Então, a gente tem que entender que tem que cuidar, porque não é só, ah, mas eu, se eu não tomar remédio, né? As mulheres, às vezes, falam, ah, eu dou conta, mas pelo meu bebê eu não vou tomar, porque eu não quero prejudicá-lo, com a crença de que o remédio vai fazer mal. A gente precisa entender que os sintomas também podem fazer mal para essa gestação e para essa criança. E aí, quando a gente pensa nesse tratamento, o que temos de opções para essas gestantes hipoérperas? Temos algumas medicações, bastante medicações com bom nível de segurança, que podem ser usadas, sim, já na gestação, e também são compatíveis com a amamentação. Então, não é necessário, assim, parar abruptamente uma medicação que está em uso, com medo de prejudicar. Ainda mais nessa fase, né? Então, assim, procurar um profissional para orientações atualizadas, ver realmente o grau de segurança daquela medicação, se realmente não pode usar, se teria que trocar, ou se pode manter. Então, assim, não tomar atitudes muito precipitadas, porque isso pode implicar em recaídas muito graves. Essa mulher pode vir a piorar muito da patologia psiquiátrica, como eu falei, e implicar em desfechos muito negativos, tanto para ela quanto para o bebê. E algo que poderia ser controlado e evitado se ela tivesse buscado um profissional qualificado para essa orientação. Então, a gente sabe que durante a gestação a mulher tem acompanhamento, deveria ter, pelo menos com ginecologista, enfim, às vezes com fisioterapeuta pélvica, vários profissionais. Então, assim, eu acho que os profissionais da saúde, todos, eles têm que estar super de olho e preparados para qualquer sintoma daquela gestante. para fazer o encaminhamento. Sim, com certeza, todos os profissionais podem fazer uma triagem. Inclusive, a gente tem orientações expressas das sociedades brasileiras de ginecobstetrícia, de pediatria, internacionais também. A gente precisa fazer triagem para transtornos psiquiátricos na gestação e no puerpério. A gente tem uma escala muito simples que a gente pode aplicar no consultório. Qualquer profissional de saúde pode aplicar. A própria gestante, a própria huérpera responde dez questões que é a escala de Edimburgo. Muito fácil o acesso, assim, e aí aquilo vai dar uma pontuação. De acordo com a pontuação, a gente vai identificar um risco aumentado dessa mulher ter algum diagnóstico. Então, se tiver uma pontuação que indique risco, a gente faz um encaminhamento para o profissional da área e já tira essa dúvida, já investiga esse diagnóstico e começa a tratar o quanto antes. Perfeito, adorei. Obrigada por dividir conosco informações atualizadas, conhecimento. Eu espero que você tenha gostado. E até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre sono, sobre respiração. Respiração nasal, respiração oral. Com uma especialista neste assunto, a doutora Sibeli, nossa fonoaudióloga. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mariana. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom te ter aqui e entender um pouco mais sobre esses assuntos. Então, me fala um pouquinho a respeito da respiração e como que funciona quando não é mais criança. Temos um adulto que respira só pela boca. Tem ainda o que a gente possa fazer? Tem, claro que tem. Então, a respiração oral não é só um privilégio das crianças, né, Mariana? A gente tem aí, desde as crianças até mesmo os bem novos, até mesmo bebês, passando pelos adolescentes, pelos adultos e pelos idosos. Então, a respiração oral, sim, ela pode estar presente em qualquer faixa etária. E é importante sempre buscar tratamento, buscar ajuda, né? E, normalmente, essa ajuda e esse tratamento se inicia com uma consulta médica. Então, normalmente, é o primeiro profissional que a pessoa deve buscar. Por quê? Por que a gente não vai direto para a reabilitação? Porque a gente precisa saber por que essa pessoa está respirando pela boca. A gente precisa entender qual é o tipo de obstrução que essa pessoa tem. E isso, quem vai nos dizer é o médico. E o fonodiólogo, então, a gente trabalha com a parte da reabilitação, com a parte da função. Então, sim, no consultório hoje, eu, por exemplo, tenho crianças de 3 anos e meio até adultos de 77 anos, da mesma área, todos de respiração. Olha só, né? Às vezes a pessoa pensa, ah, não sou mais criança, agora não tenho mais o que fazer. Mas a gente sabe que sempre tem o que fazer. Às vezes, eu não sei, me corrija se eu estiver errada. Pode ser que o processo demore um pouco mais. Ou não? Da reabilitação? Isso. Não, não necessariamente. Por exemplo, um adulto que faz cirurgia para desobstrução nasal, né? Então, ele faz um desvio de septo ou ele faz algum outro procedimento para desobstruir a via aérea. Um procedimento cirúrgico, por exemplo. E esse paciente, essa pessoa continua a respirar pela boca depois da desobstrução nasal. Então, o médico encaminha para o fonodiólogo e a gente trabalha com a reabilitação. Muitas vezes, em alguns casos, pode ser apenas uma questão de percepção da pessoa. Eu tenho um paciente que opera e ele não consegue fechar a boca, porque tem a sensação de falta de ar ainda, como se estivesse na situação pré-cirúrgica, antes da desobstrução ou antes da liberação da via aérea superior, né? Então, nem sempre esse processo é longo. No adulto, pelo contrário, ele pode ser curto, ele pode ser rápido e, de fato, muda bastante a qualidade de vida. Porque vamos pensar, né? Você vai fazer a cirurgia, vai passar por um tratamento um pouco mais invasivo e o que você quer é restabelecimento funcional, né? Então, se depois que você recuperou do processo cirúrgico, por exemplo, e a tua função não voltou a ficar boa, alguma coisa pode estar fora de compasso. E talvez seja justamente esse ajuste funcional que está faltando. E aí, então, entra muitas vezes o fonodiólogo. Olha só. Então, imagina a pessoa passar por um procedimento cirúrgico, mexer septo, às vezes amígdalas, cornetos e por aí vai, adenoide. E mesmo assim, a pessoa segue respirando pela boca. Então, é um processo onde um fonodiólogo, uma terapia, vai fazer com que esse profissional entenda que agora ele pode, sim, respirar pela boca, né? Sim. Pelo nariz. Exatamente. É, claro que isso não acontece com todas as pessoas, né? O que se espera, Mariana, é que de fato esses procedimentos cirúrgicos, por exemplo, no adulto que a gente está falando agora, eles realmente resolvam, né? Então, na grande maioria dos casos, sim, se resolve, mas tem casos que não. Da mesma forma que as crianças. Então, é bastante comum as crianças terem indicação cirúrgica de adenoide, de amígdalas para desobstrução, né? Então, são crianças que... Porque essa é uma das principais causas de obstrução nasal nas crianças. Então, é bastante comum a criança fazer a cirurgia e continuar respirando pela boca depois. Então, nas crianças isso é ainda mais comum. E aí é importante ter uma equipe que trabalhe. Porque muitas vezes o médico começa, mas a gente tem então, né? Na equipe pode ter o dentista, porque essa criança pode precisar, por exemplo, fazer... Aumentar o espaço do céu da boca, porque já está com comprometimento no crescimento craniofacial. Às vezes entra o fonodiólogo junto. A gente... E aí a equipe vai decidir qual é o momento de cada profissional. Mas sempre quem vai dar o diagnóstico da obstrução é o médico. Então, a gente não começa pelo processo de terapia. O processo de terapia, ele entra depois do diagnóstico e da conduta médica. Nossa, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. Por cuidar da respiração de tantas pessoas. Ah, muito obrigada. E se você tem aí na sua casa alguém que respira pela boca, seja criança, adolescente, adulto, idoso... Nunca é tarde para procurar ajuda e mudar essa realidade. Porque a respiração, ela deve ser feita pelo nariz. E quando isso não acontece, tirando alguns momentos ali, como a gente já falou, né? Um resfriado, alguma coisa que esteja impedindo que o ar passe pelo nariz. Tirando essas situações, a respiração, ela deve ser pelo nariz. Então, se você notar alguma coisa errada, busca ajuda profissional, né? Exatamente. Procure um médico, converse com o fonoaudiólogo, às vezes com o dentista. Ou então, até mesmo com o fisioterapeuta que trabalhe na área. Para que você possa, então, conduzir da melhor forma a sua saúde. Porque respiração é saúde. Adorei. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Mariana. Agora nós vamos falar sobre diástase. Com a nossa fisioterapeuta pélvica, a Gi, bem-vinda novamente. Obrigada, Mário. Obrigada pelo convite. Gi, fala um pouquinho para nós, então, sobre diástase. O terror da mulherada. Tá, então assim, Mário, o que que acontece? A diástase, ela é considerada normal na gestação até 3 centímetros. Porque o espaço, ele precisa existir para o bebê se desenvolver. Só que, o que que acontece? Desde a gestação, essa mulher, ela deve ser orientada a estabilizar essa diástase abdominal. E este é um papel da fisioterapia pélvica. Então, como que acontece essa estabilização? Com exercícios de ativação abdominal. Que não tem nada a ver com exercício de abdominal tradicional. Enfim, esses de fortalecimento que a gente sabe, né? Já conhece. São exercícios que envolvem respiração, concentração, abdômen sempre ao soltar o ar, né? Na expiração, indo um pouquinho para dentro. Muitas vezes a gente utiliza teraband, bola, outros equipamentos também, para auxiliar nesse processo. E aí, claro, que na gestação é importante que a mulher, ela tenha cuidado ao se levantar, tanto da cama quanto do sofá. Porque todo o movimento de flexão de tronco, que é o movimento desse tronco indo para frente, pode prejudicar, ou seja, pode aumentar ainda mais a diástase abdominal. Olha só. Então, todas essas informações são passadas para a gestante, inclusive já passando aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo. E aí, o que acontece, Mari? Depois dessa estabilização, tendo ela ou não, né? Porque muitas mulheres procuram o serviço depois do pós-parto, nós vamos avaliar toda essa estrutura. Então, se essa mulher, ela tiver ali uma diástase considerada patológica, ou seja, que lá na gestação foi acima de 3 centímetros, ela vai entrar no processo de reabilitação abdominal. E quando a gente fala em reabilitação de diástase, a gente não pode focar só no abdômen. Nós precisamos pensar na pélvida dessa paciente. Porque o que acontece? A musculatura abdominal, ela está completamente relacionada à musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura aqui embaixo. Então, quando eu tenho uma alteração ali nessa musculatura, nessa parede anterior do abdômen, provavelmente essa mulher, ela vai ter também uma disfunção de assoalho pélvico, como, por exemplo, uma incontinência urinária, ou uma propensão maior a ter incontinência urinária. Então, a gente vai começar nesse trabalho de reabilitar essa mulher, tanto de forma, né, no abdômen, quanto também de forma ali no assoalho pélvico. Gi, quando a gente pensa nessa reabilitação, tem um tempo estimado? Olha, vai depender muito do caso, porque quanto maior for ali o espaço, né, entre a diástase, que no caso é o espaço entre os músculos retos abdominais. Então, geralmente, dura em torno de três a seis meses, tá? Depende muito do caso. Cada caso é um caso. Já tive pacientes ali com três meses, já tive pacientes com seis meses, mas no geral, uns três, quatro, cinco, por aí. Entendi. E quando a gente pensa nessa reabilitação, como que ela funciona? Tá. A reabilitação, então, ela vai ser com exercícios parecidos ali com a ativação abdominal que acontece na gestação, usando teraband, bola, bastante exercício respiratório associado, mas também, no período pós-parto, nós podemos utilizar o FES, que é uma corrente que vai auxiliar na contração muscular. Na gestação, a gente não pode utilizar esse aparelho. Então, a gente coloca ali nos pontos para estimular ainda mais esse músculo, juntamente com a contração voluntária da paciente, e aí isso favorece esse fechamento. Olha só que interessante. Então, o ideal é, claro, essa gestante passar esses nove meses com o acompanhamento, para evitar, mas, às vezes, não dá, ou mesmo acompanhando precisa voltar, a gente sabe, né, que existe a consulta pós-parto, e daí tem coisas que se faz durante o parto e coisas que se faz após o parto, né? Tudo para um resultado melhor e para que o corpo siga funcionando como era antes da gestação, né? Exatamente. E uma coisa legal, Mari, que no mês passado a gente comentou sobre o taping, que tem um taping também que pode ser utilizado para diástase abdominal. É lógico que não vai ser o taping que vai auxiliar no fechamento da diástase. Ele vai apenas auxiliar juntamente com os exercícios ativos, né? Os exercícios que a própria mulher vai fazer, aí o taping é um auxílio a mais ali. Que legal, adorei. Obrigada por todas essas informações. Vou consultar, vou ver a minha diástase cinco anos depois do nascimento da minha filha. E se você também quer entender um pouco mais sobre esse assunto, se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber se você tem, teve diástase, entra em contato com a Gi, busca lá no Minuto Mamãe e Bebê, e eu tenho certeza que ela vai te ajudar a ter uma recuperação melhor e você conseguir enxergar o seu corpo de uma forma melhor também, né Gi? É isso aí. Muito obrigada Mari e espero estar aqui em breve. Também espero. Obrigada por dividir conosco todas essas informações e até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre um assunto que chega a me dar calafrios. O puerpério, como a Pri, a nossa ginecologista e obstetra, bem-vinda novamente. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter você aqui conosco para a gente falar sobre esse tema bem legal, que é o puerpério. Eu queria que tu falasse para nós um pouquinho do que tu vivencia com as tuas pacientes, porque a gente sabe que é um momento bem difícil, né? Tem aí toda a parte hormonal que tu vai poder nos explicar mais. Então, o que tu vê acontecendo, como que tu pode ajudar essas mulheres a passar por essa fase linda? Estou dizendo que é o bicho-papão mesmo, assim, né? Quem disse que bicho-papão não existe é porque ainda não conheceu o puerpério. Mas a grande verdade é que durante toda a gravidez, a gente se prepara muito para o nascimento, a gente cria muitas expectativas, tanto do nascimento quanto do pós, e a gente não se prepara para o que de fato é, para aquilo que realmente está por vir. Sem contar que existe uma romantização muito grande, não só diante do nascimento em si, mas principalmente da maternidade. É tudo muito lindo, tudo muito fácil, tudo muito maravilhoso. E quando a gente se depara com a realidade, o choque geralmente é um pouco maior. E uma das coisas que eu costumo frisar muito desde a primeira consulta do pré-natal é a importância da rede de apoio. Nenhum puerpério é fácil, isso é fato. Nem para o homem, nem para a mulher. Se está fácil para alguém, é porque está pesado demais para o outro. Então é difícil para os dois. Só que a mulher tem a parte hormonal que acaba pesando um pouco mais, sem sombra de dúvidas. E tem toda a parte do nascimento ter acontecido no corpo dela. Então, tem a parte da autoestima, que o corpo muda e não vai voltar no piscar de olhos. Ele levou nove meses para gerar uma criança, para expandir a barriga, o abdômen, para depois enxugar e voltar tudo como era antes. Não é bem assim. Tem a parte do luto, do luto pessoal. De que não vais mais ser igual a mulher que tu eras antes do bebê nascer. Se priva de muita coisa. Então, muitas vezes, tu se sente naquela berlinda de eu tenho tudo o que eu sempre sonhei, mas ao mesmo tempo, parece que tem peças ali que não estão se encaixando. Que não era bem isso. O que está faltando? Eu não estou conseguindo sair. Tem muito da parte trabalho e maternidade. O que eu vou fazer agora? A gente se sente limitante, se sente incapaz de muita coisa. Parece que o tempo está passando e a gente está ficando para trás. E sem contar que os primeiros meses é uma judiação, eu digo, né? Porque realmente, a gente tem tudo o que a gente sempre sonhou. Tem aquele bebê lindo, maravilhoso no nosso colo. Mas ao mesmo tempo, é choro, fralda suja e noites mal dormidas. Então, não tem tanta interação com a criança. Depois vai ficando mais leve. Porque já tem um sorrisinho aqui, uma brincadeirinha ali. Tu já cria um laço muito maior. Porque isso também pesa. Nem todas as mães. O bebê nasce. Minha mãe pega o bebê e diz, meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Existe todo um enlace por trás disso. E está tudo bem. E está normal. O amor não necessariamente nasce num piscar de olhos. Eu sempre falo que é o tempo que tu gasta com tua rosa. Que faz tua rosa tão importante. Do pequeno príncipe. Então, quanto mais tu convive com a criança. Quanto mais tu dá amor para aquela criança. Mais leve também vai ficar o puerpério. Então, não fujam do peso. Assumam o peso. Batam de frente. Tenham uma rede de apoio. Porque isso é fundamental. Sem sombra de dúvidas. Torna tudo mais leve. E em casos necessários, realmente procure ajuda. Que eu acho que todo caso é necessário. Então, a gente precisa ter com quem conversar. É importante manter um vínculo com amigas também. Que não tenham filhos. Para que a gente tente conversar de algum outro assunto. Nem que seja por WhatsApp. Se não consegue sair de casa e tudo mais. Isso é muito importante. Para tornar leve o puerpério. Porque os hormônios fazem com que a gente dê uma baqueada. Dê uma baixada. Existe o tal do blues puerperal também. Que se assemelha a um sintoma de depressão. Muitas vezes. Por conta de todo esse contexto que está por trás. E muitas vezes, quando a gente cria uma expectativa muito alta do nascimento da criança. Isso piora o puerpério. Então, por exemplo. O que eu quero dizer com a expectativa muito alta. Porque a expectativa alta sempre se tem para o nascimento de uma criança. Mas a gente, às vezes, idealiza. Porque eu quero muito o meu parto normal. A qualquer custo, eu quero ter o meu parto normal. E de repente, por algum motivo. Ou um sofrimento. Ou uma urgência. Precisa ir para uma cesárea às pressas. E isso gera uma frustração. Gera uma decepção. Gera uma insatisfação. A gente se sente, muitas vezes, incapaz de ter conseguido tão sonhar do parto. E a gente precisa focar muito no que a gente quer naquele momento. É o parto ou é que a criança nasça bem? Que a mãe esteja bem? Que a criança esteja bem? Então, isso também é outra coisa que durante o pré-natal é bacana a gente ir conversando. Não necessariamente há via de parto. Claro que isso é importante. A gente tem que estar preparada. Tem que saber os riscos e os benefícios, tanto de parto quanto de cesárea. É muito bacana entrar em trabalho de parto. Mas a gente precisa tentar estar em dia com as nossas expectativas também. Saber que nem tudo está dentro do nosso controle. Que a gente não tem o comando de tudo. Porque isso também é uma frustração muito grande do puerpério. A gente já engravida, muitas vezes, pensando. Eu vou engravidar tal mês, porque eu quero que nasça tal mês. Eu já tive paciente que falou isso. E ainda assim, porque o aniversário de um ano vai cair no feriado. E aí eu vou poder fazer a festa de aniversário. Como eu idealizei. E aí veio a criança e bagunçou tudo. Ah, a gente deu cesárea, aquela coisa bonitinha. Mas entrou em trabalho de parto antes. E aí, não dá pra dizer, segura aí. Vamos fazer a cesárea lá naquele dia que eu programei. O filho vem pra nos mostrar que a gente não tem o domínio de tudo. E a gente precisa aceitar um pouco mais isso também. É verdade. E é bem isso que você falou, assim. É entender que a gente não está mais no controle. Desde o nascimento, às noites, uma doença que chega, um vírus. Então, isso mexe muito com a gente, né? E justamente isso que você falou sobre a expectativa que a gente cria. E daí, se algo sai diferente e tem toda a cobrança que a gente carrega conosco, assim. Então, é algo que a gente precisa realmente de uma atenção. E, às vezes, como você falou, buscar ajuda. Porque senão a gente pira, né? Com certeza. É muito importante. E assim, além de buscar ajuda, quando a gente frisa muito da importância da rede de apoio, é saber orientar a sua rede de apoio. Então, é importante já durante o pré-natal, você selecionar quem vai ser a sua rede de apoio. E algumas vezes é família, e outras vezes até uma rede de apoio paga, ok. Mas você saber orientar o que você quer que essa rede de apoio faça. Porque muitas vezes a rede de apoio existe, mas ela é um pouco sufocante. E isso também é ruim para o puerpério. Muitas opiniões, muitos, né? Exato. Então, a rede de apoio está ali para ajudar aquele casal. Para aquilo que ele precisa. Então, é aquela pessoa que tu pode dizer, lava uma louça para mim, faz uma comida aqui que eu estou com fome. E aí sim, quando tu precisar, tu poder olhar para a rede de apoio e falar assim, olha, segura o meu bebê um pouquinho que eu preciso descansar. E não aquela rede de apoio que te limita, que diz, ah, tu não sabe cuidar, deixa que eu cuido. Deixa que eu sei fazer melhor do que tu. Porque está todo mundo aprendendo naquele momento, né? É pai, é mãe e é filho. Está todo mundo aprendendo a conviver juntos e formar aquela família. E sem contar que é um pai educado de uma maneira, por uma família, uma mãe por outra completamente diferente. E juntos eles vão ter que achar um denominador comum para cuidar daquela criança. É desafiador, né? Totalmente desafiador, né? Mas é tão gratificante. É, e quando dá certo, e daí na festa tão sonhada de um aninho, e aí a gente vê a criança crescer e vê que aquela família conseguiu. E é aquilo que a gente fala, assim, por isso que o tema é o puerpério, né? Porque eu acredito, e acredito que você também pense, é o momento mais difícil, mais desafiador. E, óbvio, terão outras fases, outros desafios, mas aquele momento ali do puerpério, onde a gente está conhecendo a maternidade, é o momento mais desafiador. E aí depois começa a vir, como você falou, um sorriso, a criança comendo, fica diferente. E aí a gente começa a ver que, poxa, valeu, deu certo. Mas nesse começo ali no puerpério, precisa ter uma rede de apoio, precisa ter muita conversa, precisa ter muita paciência, precisa ter uma organização. Então por isso que eu falo, assim, que o pré-natal, se a gente escutar certinho o que o nosso médico está nos passando, daí ele já vai te orientar para ter comida congelada, para ter, sabe? Toda uma estrutura montada, né? Para que dê certo. E isso é fundamental, porque são muitos os desafios, como tu falou. Não só do puerpério, mas de todo o maternar, né? E é que o puerpério é tudo muito novo, é tudo muito incerto, gera muitas dúvidas e é novo para todo mundo. E aí tem todo o desafio da amamentação, que também é suado, é exaustivo. E vai se somando tudo aquilo aos hormônios falando muito mais alto. Fora do puerpério, se alguém conta o que aconteceu ali, a outra pessoa que não está com os hormônios a mil, fala, ah, só isso, está tudo certo. Mas aquela pessoa que está vivenciando e muitas vezes com noites mal dormidas, não está descansando direito, às vezes até dorme, mas não consegue relaxar de fato, com medo de acontecer alguma coisa, é tudo muito mais intenso, é tudo na potência máxima realmente. E aí por isso que o casal também precisa estar em sintonia. Porque eu sempre falo assim, já para os pacientes, desde o pré-natal mesmo, ali, quando está grávida, que os hormônios já falam um pouquinho mais alto, embora o puerpério seja o auge, vocês vão se conhecer de formas diferentes. E um precisa ser a razão, porque o outro vai ser puramente emoção. E se não estiver em sintonia, vai dar choque. E aí os dois precisam entender a hora certa de falar e aceitar o que o outro está falando. Então, durante o meu puerpério, por exemplo, o meu marido, algumas vezes, ele esperou a coisa acalmar, né? E aí ele chegava, Pri, eu acho que tu exagerou em tal coisa. E aí eu tinha a razão falando que ele realmente estava certo daquilo, só que eu precisava baixar o meu ego, baixar os meus hormônios, né? Toda a flor da emoção, respirar, e ter a humildade de falar, me desculpa, ok? Porque se a gente fosse bater de frente, ia dar choque. E só que com os hormônios, muitas vezes, no auge da emoção, a gente não tem esse limiar, essa tranquilidade toda. E a gente precisa entender que isso é normal também. Só que o outro também precisa entender. Então, todo mundo precisa estar em sintonia, senão não vai dar certo. Esse é o puerpério. Esse é o puerpério. Pri, obrigada, eu adorei. Obrigada também. Até a próxima. Até. Agora nós vamos falar sobre festa de aniversário em um ambiente diferenciado. Eu estou aqui com a Aline, proprietária do Quilo Luz. Bem-vinda novamente. Tudo bom, Mari? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Então, além de ser um salão de beleza para toda a família, vocês também oferecem festa de aniversário lá dentro. Isso mesmo. Conta tudo para nós. Então, Mari, o que acontece? A beleza, o instinto feminino, já começa desde pequenininha, né? Com certeza. Eu tenho uma vaidosa lá em casa que frequenta aquilo Luz Direto. Então, a Martina já ama de paixão. E aí, a gente vendo histórias, até uma amiga que é cabeleireira já nos contou a história que teve procura. E a gente também, vindo de outro estado, vimos essa ideia, uma oportunidade de oferecer serviço para as mamães que queiram ter uma festa diferente, uma festa mais íntima, porque as crianças ficam realmente ali juntas, se embelezando. Elas entram para a esteira da beleza, fazem cabelo, unhas, maltação, fazem maquiagem. Tem a cadeira Fada Luluso, que é um sucesso, parece umas formiguinhas na volta, porque elas querem todas ficarem em fila para ter aquele momento ali relaxante na cadeira. Então, ali, para elas, foi uma novidade. Para as mães, a facilidade de estar indo para um salão, que onde a mãe, o pai ou a família, poucos convidados ali, chegam, vem aquele momento delas se embelezarem, de estarem aproveitando todas juntas. E depois, de todas glamourosas, vira uma baladinha, vira um desfile, tem parabéns animado. Então, é algo bem diferente do que num aniversário convencional, as crianças ficam brincando para cada lado, quase não se tem aquele contato entre elas ali. E aí, ali não, ali, quase três horas de festa, que elas depois não querem ir embora. Elas têm um momento também de elas brincar, porque lá no Quilos tem o play, mas é a junção ali da criança de nove anos, que já está ali dez, já numa transição, que está na beleza, mas também ainda é criança. E daquela criança de quatro anos, que faz a festa, se diverte, se embeleza e depois vai brincar também. Então, ali a gente oferece todo o espaço exclusivo, para as convidadas, para os familiares, estar ali todos ali naquele ambiente ali, que elas estão felizes da vida, e comemorando, cantando parabéns e festejando aquele momento tão especial, que é o aniversário. Que legal! E vocês oferecem todo o pacote com balão, decoração, assim, o bolo, fala para nós como é que funciona. Sim, a gente tem todo o pacote, ou a mãe também, que queira levar de preferência. A gente já teve da decoração do mais simples até o mais sofisticado, né? Que a mãe queira, quis, preferiu levar uma decoração, nós temos o espaço. Ah, não, eu quero a decoração do salão, porque é mais simples, o salão já é todo decorado, já é todo temático, né? Também. Então, assim, dá para juntar o que é um valor agregado um pouquinho, e também aquela mãe que quer economizar, quer ter pelo menos aquele momento para a filha, né? De forma que a filha aproveite e não precise gastar muito, então a gente consegue juntar ali. A mãe, uma festa mais elaborada, para uma festa mais simples, uma festa com salgadinho, onde a gente também encomenda, a mãe não precisa se preocupar com nada. Ou a mãe, ah, tem uma preferência, eu vou encomendar e eu não vou me incomodar com nada. Então, a gente tem, é bem eclético, a gente também tem festas com salão aberto, mas aí é um número mínimo de crianças, né? Com salão exclusivo é até 20 crianças. Também meninos, também participam da festa, porque eles jogam game, botam fantasia, fazem a cadeira spa, né? Então, os irmãos, os amiguinhos, tudo se confraternizam ali. Tem também a opção com recreadora, né? A festa que as crianças são um pouquinho menor, a gente aconselha a contratar uma recreadora, porque a recreadora consegue ali otimizar o tempo delas ali no momento que se embeleza, elas depois querem ficar brincando. Então, assim, é um mundo bem divertido e diferente no mundo da beleza para as meninas, principalmente, né? Que legal, adorei, Eline. Obrigada por dividir conosco um pouco desses serviços, dessa possibilidade de fazer uma festa de aniversário diferente lá com vocês. Adorei. Se você gostou e se você quer mais informações sobre esse assunto, fazer uma festa de aniversário lá no Quilo Luz, é só você entrar no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e digitar Quilo Luz, e lá você vai encontrar o Instagram desse Salão da Beleza Maravilhoso, dá para programar a sua festa lá com as crianças, né, Eline? Isso. Obrigadão e adoro a todo mundo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto